O que manda foi? A dupla aqui apresenta a JB Rancho de Rondon do Pará. A dupla de Rondon do Pará descendo. Vamos! Jura. Esse é o aproveitamento do bra-para-regado, é o Castilho. É a apresentação da construtora Terramata. João Duroso vai em Viratil do Maranhão. Vem a dupla agora. Vem Zé Júnior. José Júnior, Carnaúba. José Júnior, José Júnior. Marca um minuto, Maiuto. Marca um minuto, Maiuto. Depois já parte pra dupla. Trabala, vai. Vai descendo. Passou a volta no protetor. Passou a volta. Vai pra faixa dupla. Vai descendo. Vamos! Vem Zé Júnior, Carnaúba, agora. Vem aqui, Bequiceia, Brasília. Parque, Parque, Nossa Senhora. Vai chegando Júlio César agora. Vai Zé Júnior, Carnaúba. Vai para a Paraíba. Vai São Beto. Vem Júlio César agora. Depois já parte pra dupla. Vem Júlio César. Vem Júlio César. Vai chegando o Marquinho GD1. Depois já parte pra dupla. Vai a dupla. Vai Zé Júlio. Valeu, boy. O Bani Vaqueiro vem agora. Vem chegando. A dupla agora já vem agora. Vai chegando agora. Vem Zé Braquetes. O Bani Vaqueiro já desce. Ele volta a Naviárez. Vai Orlando Júnior. Vai a dupla. Vai descendo. Vem Naviárez. Vai descendo. Orlando Júnior. Valeu, boy. O Bani Vaqueiro. Daqui a pouquinho vai correr. Vai Naviárez. Vem Thiago César voltando. Volta 11. 4, 9. Vem Thiago César voltando. Vai Naviárez descendo. Trabalha a dupla. Vamos! Já parte pra dupla. Trabalha pra sua volta. Não protetor. Vai pra faca dupla. Vai descendo. Valeu, boy. O Bani Vaqueiro volta a pista. Volta a Thiago Silva. O Bani Vaqueiro, Thiago Silva já autorizou. Sangue aberta. Parte no boi. Thiago Silva, a dupla descendo. A inscrição da 11, 4, 9. Volta a Júnior Almeida. Vem a 11, 50. Vai dupla. Vai, boy. Vai pra faixa. Thiago Silva vai descendo. Passou a volta no protetor. Vai pra faixa dupla. Vai descendo. Zé Braquetes. Aí chegando o Júnior Almeida. Prepara. Vem Tetei. Tetei voltando. Aí chegando o Tetei. Aí chegando o Tetei. Prepara. Vem Diogo Veres. O Bani Vaqueiro já autorizou. Sangue aberta. Parte no boi. Tetei para a dupla. O Bani Vaqueiro já autorizou. Vai descendo. Prepara a dupla. Vai voltando. Vem Detei voltando. Aí Fulham Meira descendo. Ele já passou a volta. A 11, 50. Vá dupla. Vai pra faixa. Vai aqui. Vai que apresenta. Monte Alegre para... Zé Braquetes. O Bani Vaqueiro vem no mural. Vem Detei. Prepara. Diogo Veres. O Bani Vaqueiro já autorizou. Sangue aberta. Parte no boi. A dupla. Trabala. Vai na boa vez. Já desce a 11 e menor. Vai Tetei. Vem Diogo Veres. Voltando. Volta 11, 89. Vai Tetei. Vai descendo. Tetei. O Tetei já passou a volta no protetor. Vai pra faixa dupla. Vai descendo. Zé. Vem chegando Diogo Veres. Volta Sandoca. Volta Leite Bem Bom. Volta... O Bani Vaqueiro já autorizou. Sangue aberta. Parte no boi. A dupla. Trabala a dupla. Vai na boa vez. Já desce ele aqui. Porque quer apresenta. Vai descendo. O Leite Bem Bom. Vai descendo. Sra. Isabel Valpará. Vai Diogo Veres. Vai descendo. Diogo Veres. Volta agora. Vem Júnior Figueroa. Vai chegando Júnior Figueroa. Fica esperto Guilherme Futrica. Vai Diogo Veres. Vai descendo. Diogo Veres. Vem Júnior. Valeu. Júnior Figueroa. Júnior Figueroa. Júnior Figueroa. Júnior Figueroa. Vou já partir pra dupla. Atrapalada. Vai descendo Júnior Figueroa. Volta Guilherme Futrica. Vem a 1212. Voltando. Vai Júnior Figueroa. Vá dupla. Vai descendo. Aboi. Ele já passou a volta. Vai pra faixa. Vai descendo. Valeu. Volta Guilherme Futrica. Prepara. Vai chegando Maurício Cunha. O Vanevaqueiro. Vai Guilherme Futrica. Aboi. Pega. Pega por trás. Pega pra correr agora. Vanevaqueiro. Já autorizou. Sanga aberta. Aqui na futica. Descendo. Trabala a dupla. Vai na boa. Vem cá. Vá da Maurício Cunha. Vai desce. Valeu. Vai descer. Maurício Cunha. Agora Maurício Cunha. Já autorizou. Sanga aberta. Vá da dupla. Vá da Davi. Agora vem Davi. Vai descendo. Maurício Cunha. Trabala a dupla. Já autorizou. Vá da 1215. Vai pra faixa. A dupla. Vai descendo. Valeu Boi. Cabral já autorizou. Sanga aberta. Pega por aí. Trabala a dupla. Vá da cuca. Já parte pra dupla. Trabala. Vai no Boi da Vem. Fabinho Cabral. Vá da dupla. Descendo. Vá da cuca. Agora vem cuca. Vai descendo a dupla. Que que é pra sempre. O Aras. O Aras Belém do Tauá. Vai Tauá. Valpará. Zero. Vai de vaqueiro. Vá da cuca. Agora prepara a 1215. Vá da faixa. Em Emerson. Jangentu. Prepara pra chegar. Vamos. Vai de vaqueiro. Já autorizou. Sanga aberta. Pega por aí. Partiu pra dupla. Trabala. Vai no Boi da Vem. Pega por aí. Pega por aí. Trabala. Epa. Passa o boi. Passa o boi. Passa o boi. Passa o boi. Bora moço. Bora. Bota pra cá. Bota pra cá. É pra cá. É pra aí não. Pega por aí. 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 Que é prazer na fazenda. Bola da Serra 1250. Vem Bibi voltando. Vai Cuca. Vai descendo Cuca. Joga. Vai chegando o Bibi agora. Prepara o Bibi. Vem antes a Ruda. Vai chegando o Bibi. Mão na Cacela. Mão na Cacela. Mão na Cacela. O Japate Paduba vem agora. Vem antes a Ruda. Chegando. Vai Bibi de Assailândia. Vai descendo. O lado do Tony que é prazer da Grupa Assailândia. Grupo Bibi. Vai pra faixa a dupla. Vai descendo. Vai Bibi de Assailândia. Valeu bom. Eu vou levar aquele. Volta antes a Ruda. Agora vem Assailândia. Eu preparo em seguida. Vem Doutor Mérgica. Bora. Vai já parte agora. Vem Doutor Mérgica. Doutor Mérgica. Vem agora. Bora Doutor Mérgica. Chega ali. Vai já parte pra dupla. Vai a dupla. Vai descendo. Passou a volta no protetor. Vai descendo. Vem Doutor Mérgica agora. Vai descendo lá de Assailândia. Passou a volta no protetor. Vai pra faixa a dupla. Vai descendo. Vai logo. Vem Doutor Mérgica agora. Doutor Mérgica. Cadê Flávio Matheus? Flávio Matheus. Flávio Matheus. Mão na canção. Vamos lá Flávão. Vem com Deus meu brother. Hoje já parte pra dupla. Vai Doutor Mérgica. Delegação da Casa dos Cavalos. Castanhal Pará. Vai logo. Vai chegando Flávio Matheus. Em seguida Felipe Cardoso. Ela já o trazou. Flávio Matheus já desce agora a dupla. Vai no Bonavê. Vai na Felipe Cardoso agora. Vai chegando. Vem Felipe Cardoso agora. Hoje já parte pra Grajaú Maranhão. No nome do Flávio Matheus. A dupla. Vai pra faixa Flávio Matheus. Vai descendo. Vai chegando o Felipe Cardoso. Prepara aí Emerson. Hoje já parte pra dupla. Agora vem o indo agora. Vem o indo chegando. Vem o indo. Aí descendo o Emerson. Zanjetou pra dupla. Já desce a primeira vez. Aí descendo o Vaqueiro. Emerson vai pra faixa. Vai Boi. Zero. Vai ele vai aqui. Hoje já parte agora pra Vindo. Vai Jovani. Vai aqui. Vai aqui. Vai pra Zé Doca. Vai a dupla. Vai descendo. Vai o Vindo. Vai chegando. Vem Léo Bozão. Vem Léo Bozão. Ele já parte Vindo. Vai Ara. Trabala a dupla. Vai no Bo da Vez. Vai pra faixa. A dupla. Vai descendo. Trabala a Vindo. Vai Ara. Vai pra faixa. Vai descendo. Valeu Boi. Vai de vaqueiro. Volta na mão. Vai de vaqueiro. Vai parte pra dupla. Trabala a dupla. Vai desce na dupla. Trabala a dupla. Vai no Boi. Já desce agora. Vai Diego Saboy. Vai lá. Vai Diego Saboy. Vai descendo. Vai Boi. Boi já parte pra dupla. Boi vai parando. Boi vai complicando. Boi é sabido. O boi é rápido, o boi é ágil O boi vai ganhando terreno e espaço Olha o boi lá, nego O boi vai aqui, ele volta agora Vem tendo a paraíso, tendo a paraíso O boi já autorizou, sangue aberta Passa a doba, vai descendo, trabalha Vai tendo a paraíso, vai a doba descendo, vai no boi Desce tendo a paraíso, vai a doba A bola tiveram, tiveram voltando Vai chegando para o primeiro boi, tiveram Vai, boi Valeu, boi Vai em Tibera agora, Tibera, o mamute veloso Prepara o mamute veloso Hoje a parte para a doba, a trabalha vai no Buda Fez Vai desce, ele trabalha, vai em Tibera, vai no Buda Fez Vai desce, ele trabalha, vai em Tibera, vai no Buda Fez Volta o mamute, mamute, voltando Vai descendo, vai vaqueiro, Tibera Zero Vai descendo a doba, vai para a doba, vai para a doba, vai no Buda Fez Vai descendo, mamute Zé Doca 35 mil, Maranhão Alô Zé Doca Vai de vaqueiro, desce, ele trabalha, Sambel Lima Vai no Buda Fez, volta Tiago Peixeiro Aí Sambel Lima, vai descendo a doba, vai para a faixa Vai no boi Valeu, boi Vai de vaqueiro, vem Tiago Peixeiro Pedro Júnior, Pedro Júnior, prepara Flávio Matheus Hoje a parte para a doba, trabalha a doba Vai descendo, vai no Buda Fez Hoje a parte para a doba, trabalha, vai boi Desce Tiago Peixeiro, vai para a faixa Vai com a doba, vai descendo, volta Pedro Júnior Valeu, boi Aí Pedro Júnior, agora prepara Pedro Júnior, volta agora Vota 25 e 29, prepara Flávio Matheus Vai levar, já autorizou a trabalhar tudo, volta Flávio Matheus Vem que na caixa do Maranhão Voltado, boa, pega para correr Aí descendo Pedro, 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 Pedro Pedro Júnior, dá segredo ao vez, a doba, a volta da Flávio Matheus Vai chegando a Flávio Matheus agora, a doba vai descendo, vai boi Vai já parte para a doba, a trabalha, a vara boa da vez Valeu, boi Aí chegando agora o vaqueiro Flávio Matheus, prepara Pipiu Movimento da Tiago, vai nesse, não prepara aqui Valeu, vaqueiro, já autorizou o Flávio Matheus Vai 28 e 27, tá sendo, já volta Pipiu, voltando É inscrição 20 e 90, vai Flávio Matheus Ele já passou a volta, a FIM e começa o de bovinho Nas Grajaú, Valbarão Valeu, boi Ui É o momento Agora prepara Pipiu, prepara Pipiu Quando o vaqueiro volta no zap, Pipiu, prepara a doba Vem Tiago, vem aí, soltando Valeu, que era Ruda, vai Pipiu Veja a parte para a doba, a trabalha, a vara boa da vez Vai para a faixa, a doba vai descendo Aí chegando a dupla, vai chegando a dupla, volta prepara para a volta, a volta no Buda Viz O vai de vaqueiro desce, Tiago Veres, não volta, que era Ruda, que era Ruda, voltando Vai descendo o Tiago Veres, ele já fez a volta no protetor, vai para a faixa dupla, vai descendo Vai descendo Hoje a parte para a doba trabalha, vai no protetor, passa a volta, para a sua volta no protetor, volta no Protetor, volta a Orlando Júnior, vai que era Ruda Vai descendo Aí, mas é bom Equipe de vaqueirada, que era Ruda Já levou Mas cheira aquela fute Jadielson, 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 prepara Pipiu, vai subindo, volta, volta Vem Patrick, voltando, vamos Vai de vaqueiro, Orlando Júnior, já autorizou, sangue aperta, vai no Buda Vez, já volta, vem Jadielson Vai descendo Orlando Júnior, vem Jadielson, voltando, vai Orlando Júnior Ele já passou a volta no protetor, vai para a faixa dupla, vai descendo Valeu, boy Aí chegando, volta a pista, Jadielson Já passou Suas torturas Aí Jadielson, agora vai Jadielson, vai a dobra, volta Pipiu Bota pra cá, bota pra cá Jadielson, dessa dobra, trabalha, vai no Buda Vez, já desce, ele trabalha, vem Pipiu, voltando Aí Jadielson, vai descendo, vamos Ele já passou a volta, bem na ponta do protetor Vai para a faixa dupla, vai descendo Volta agora, volta Pipiu O Boni Vaqueiro já autorizou, sangue aperta, parte do boi, trabalha na turma Vai Diogo Veríssimo, descendo, vai a dobra, volta com Leandro Barros Vai Diogo Veríssimo, vai a dobra, vai descendo Vamos Pois já parte pra dobra, vai descendo, leva o boi da carga O Boni Vaqueiro, Leandro Barros, já volta, volta Leandro Barros, vem Leandro Barros O Boni Vaqueiro, que autorizou, trabalha na turma, vai no Buda Vez Vai Leandro, Leandro Barros, traz do boi externeiro, traz do boi externeiro Pois já pega a velocidade, vai no Buda Descendo, trabalha, vai no protetor, passou a volta, vai no Buda Vez Vai descendo, vem Leandro Barros, volta Rafael Mato Vai descendo, Leandro Barros, vai para a faixa Valeu boi Hoje já parte pra dobra, trabalha, vai no Buda Vez Já passou a volta, na ponta do protetor, Descendo, Guilherme Futriga, vai descendo Vai Damarício Cunha, vai descendo a dupla, vai para a faixa Vamos Valeu boi Hoje já vai pra dobra, pega o rumo certo, agora vai o canal da história Agora vai, vai descendo o rumo certo, vai a dupla Aí descendo o Cavaleiro Maurício Cunha, vai 2.215, vai descendo, vai boi Vai para a faixa, a dupla, leva o boi da carga Valeu boi Boni Vaqueiro, volta Vino Mourão, se apresenta, volta João Gabi Boni Vaqueiro, volta a pista, vai para a dupla, vai o Durasalboi, sangue aberta, vai parte Vai a dupla, descendo Aí descendo o João Gabriel, trabalha a dupla, vai esquecendo o Itano Veno, fazendo a Campo Belo Aí Capitão Poço do Pará, volta Vida, o picolé agora Aí descendo o João Gabriel para a faixa, vai João Gabriel, vai a dupla Valeu boi Vida o picolé, Vida o picolé, antes da rua Vamos pegar o Turizão Boi, sangue aberta, parte é padruba, agora vai descer agora, prepara Vida o picolé Sangue novo no curral, Papai Pobreza chegou, Antipobreza Hoje a parte é padruba, atrapalha, fez a volta no protetor Vai para a faixa agora, Vaqueiro, Vida o picolé, descendo, trabalha a valsera Valeu boi Sua sangue está aberta, foi dando trabalho para sair aqui, me reapresentando agora, Monte Alegre Vai descer agora, Casa da Carne, vai a dupla, vai descendo, vamos Desce a Casa da Carne, vai da Gabriel Carlos, vai descendo, vai de saúda Ele já passou a volta no protetor, vai para a faixa, é na canhota Valeu boi Vai de vaqueiro, volta da festa Vem nome agora do Rancho FG, Imperatriz do Maranhão, vai chegando, vai se apresentando, vamos Vai voltando a vez agora, Eric Tibera, volta da inscrição 2296 Porque vai se apresentando a 2272 Vai para a faixa Gabriel Charles, vai no banho da Vida a carne Valeu boi Vai de vaqueiro, Eric Tibera, vai para a dupla, vai do Murilo, Murilo voltando Aí Eric Tibera, vai a dupla, vai descendo, vai do Murilo, Murilo voltando, vai descendo Parque Miranda Moraes, vai Macapá, Macapá, 2296 Vai para a faixa, a dupla, vai no banho da Vida a carne Valeu boi Vai de vaqueiro, os profissionais preparam para levar o Daída Contando e guardando da volta Volta Felipe Vera, vai a dupla, vai descendo, Murilo passou a volta Vai para a faixa, a inscrição 2300 Vai do boi Zero Capa louca, não deu não Vai Felipe Vera, vai a dupla, vai do boi Já parte para a dupla, passou a volta na ponta do protetor, trabalha, volta agora Volta Vila, vai ara Vai Felipe Vera, descendo Já parte para a dupla, vai descendo, trabalha com o boi controlado Vai, Davi da Carga Valeu boi Volta Vila, vai Giovani, vai Filipe vai descendo, desce e reapresenta a Zé Doca Volta a pista, vem Gabriel Charles Aí descendo Vila, vai ara Ele já passou a volta na ponta do protetor, é para fazer Valeu agora, está na tua mão Vila, vai descendo Valeu boi A luz do que vem me falar na cozinha, traga a sopa de pique Se tiver eu quero dar um jeito aí O colega me falou que aqui tem sopa de pique A cama que ela adora, tem que tem sopa de pique Tudo que ela pega, fica o cheiro de pique Vai Leomuzão Vai Leomuzão descendo, trabalha a dupla, vai descendo Vai Leomuzão, fui eu Dar, fui eu Dar, vem lá Dar Vai Leomuzão Alô garçomese, vem de pressa, chegue aqui Valeu boi Vem chegando o vaqueiro, que eu já falo do Zaboy Prepara o Vila, Zaboy Quando eu namorava com Maria Tonieta, filha de Donacinha Vai Leomuzão descendo, trabalha a dupla, vai para a faixa A primeira vez Zero Volta agora, prepara a Patrick, Patrick voltando Volta Patrick Hoje já está agora na pista para a corrida Agora do vaqueiro, do vaqueiro se apresentando Patrick, vai dupla Pega, 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 uma vez Bora, bora Go Globo e preto Já parte para a turma, trabalha, vai no protetor Passou a volta, vai Patrick Vai 21, ele está descendo Ele já passou a volta no banho, volta Leomato Ele é o Mato voltando, vai a dupla, vai Leomuzão Valeu boi Vai chegando o Dato Vai a dupla, que quer prazer, da Grupo Matos, vai ir Arrigação de Piau, vai Bahia Ele já passou a volta, a volta da Gabriel Chale Vem a 23, 70, vai a dupla, vai descendo Vai Leomato Boi já parte para Leomato, passou a volta no protetor Para a faixa, vai a dupla, vai boi Valeu boi Volta Gabriel Boi já parte para a dupla, trabalha Gabriel Chale Vai a dupla, descendo, trabalha a dupla, vai no boi Aí Gabriel Chale, vai a dupla, vai boi Zero Vai trocar a boiada, viu Maio Tem ninguém na televisão não Aí começaram a segunda rodada agora Segunda rodada Aí desce agora o boi da vez, já autorizou o sangue aberto Boi já parte, trabalha a dupla Aí descendo, trabalha a dupla, vai no boi da vez Passou a volta, Ricardo Delcacilo Volta a dupla Vai Ricardo Delcacilo, meu 4-1 Vai para a faixa, trabalha a dupla, vai no boi Zero Aí chegando agora, prepara a dupla Vai subindo, volta, prepara Zé Júnior, Orlando Júnior, vem na viária Vai do Vaquero, já parte, trabalha a dupla Vai no boi da vez, desce ele Vai Zé Júnior, Zé Júnior descendo Volta Orlando Júnior Vai Zé Júnior, Carnaúba, vai a dupla, vai boi Vai chegando Orlando Júnior, vai Zé Júnior, Carnaúba para a faixa Vai descendo Vai Lebo Vai descendo, vamos Já parte a dupla, passou a volta Vai no protetor, trabalha a dupla Volta a Leviária Vai para a faixa, Orlando Júnior, vai descendo Vai Lebo Vai levar aquele Leviária, volta, prepara a dupla Vai a dupla de Castanhal, vai a dupla, vai descendo A lua é tal, rebote Vai descendo a 11h45, vai no boi Vai Lebo Vai descendo, volta Júnior, Figueiro, agora Já parte para a dupla, trabalha, vai no protetor, passou a volta Vai descendo, vai na voo Vai, Zé Júnior Volta Júnior, Figueiro, vai na dupla, vai no Braves Vai para a faixa, a dupla, já passou a volta Vai perfilado, vai lado a lado Júnior, Figueiro, e Jansson Dias, 1210 Olha bem Volta agora Já parte para a dupla, trabalha, vai 1212 Volta, vem Maurício Cunha, voltando Vai a dupla, vai para a faixa, vai Guilherme, Fudriga, vai a dupla Representando agora, Leiro Corte, Gurupito, Agotinhos Olha bem O Barivaqueiro, volta, Maurício Cunha, vai para a Bibi Já parte para a dupla, trabalha, vai no protetor, vai para a Bibi agora Vai descendo, Maurício Cunha, desce grupo São Geraldo Vai para Guaminas, vai para a Bibi 1215, vai descendo Aqui que é prazer da Boutique da Carne, vai descendo Monte Alegre, vai o Maranhão 1255, descendo Valeu, bom Vem, Dr. Mégio Matheus, vai a dupla, vai descendo, está para a dupla Vai, Dr. Mégio Valeu, bom Vai chegando o Flávio Matheus, prepara a Vida do Rayara Vida do Rayara Vai para a faixa, está para a dupla, vai descendo Vai no Braves, já passou a volta, vai Flávio Matheus Valeu, bom Vai, Dr. Mégio Matheus, vem a segunda semana, a superfesta do Rayara Volta, Lelmozão Vai chegando, vem Lelmozão, vai descendo a 1328 Vai descendo o Vida do Rayara Valeu, bom Vai chegando Vai de Vaqueiro, João Turizão, sangra aberta, vai parte para a dupla, trabalha, vai Boi Hoje a parte vai descendo, trabalha a dupla, vai no Braves Hoje a parte para o Lelmozão, vai 1333, vem tendo a paraíso 1347, vai chegando, vai Lelmozão Vai descendo Lelmozão Zero Já vai partindo para a dupla, trabalha a dupla, já partiu para a sua volta, vai no protetor Vai descendo, vai a dupla, vai para a faixa, vamos Zero Vem, Samuel Lima agora Hoje a parte vai para a dupla, trabalha, vai Samuel Lima Vai descendo, trabalha a dupla, volta Thiago, Thiago, Peixeiro, volta 20, 23 Vai a 20 e 19, vai descendo Valeu, Boi Segunda vez Juntos Hoje a parte para a dupla, trabalha, vai descendo, Boi Já parte a dupla, vai descendo, trabalha a dupla Vai para a faixa, vai Boi Valeu, Boi Valeu, Boi Vai descendo, trabalha a dupla, vai para a faixa, trabalha, vai Boi Vai descendo, vai Boi Valeu, Boi Valeu, Boi Vai chegando, Thiago, vai Thiago, vai Thiago, velhíssimo, autorizou, sangue aperta, parte no banho, trabalha a dupla, vem que era ruda Vai chegando agora, vem que era ruda, vem que era ruda Vai Thiago, velhíssimo, vai descendo, vai a dupla, vai Boi Já parte para a dupla, trabalha a dupla, vai no protetor, vai descendo Vai chegando, gera a ruda Valeu, Boi Valeu, Boi Valeu, Boi Valeu, Boi Volta no protetor, vai a dupla, vai para a faixa, vai Boi Zero Volta a Patrick Vão de vaqueiro, volta a pista agora, para para a dupla, vai a dupla, vai a dupla, vai a dupla da vez Aí descendo a dupla, prepara para a dupla, vai a dupla, prepara, vai chegando Vai Patrick, vai Boi Volta a Thiago Varizes Vai chegando agora, trabalha a dupla, vai a dupla, vai a dupla, vai a dupla, vai Boi 0 Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai para a faixa Diogo Varins Vai no goi Agora 21,99 Em seguida vem Leomatos, volta 22,02 Vai chegando Leomatos Preparar para voltar, volta Guilherme Fudriga Vai no goi Vai Leandro Barro, vai descendo Vai no goi Já parte para a do goi, trabalha, fez a força Vai no goi Leomatos agora, prepara Guilherme Fudriga Vai voltando Amor Vai Levaqueiro que autorizou, sangue aberto A parte de novo da vez Vai chegando Leomatos e o Cunha Vai descer Guilherme Fudriga agora Já parte para Guilherme Fudriga Trabala 22,12, volta agora Vai no goi Vai para a faixa Amor Vai Levoi Vai Levaqueiro, parte para a do goi Trabala, volta uma vez Ele já partiu, viajou, trabalha na do goi Vai no goi, já passou a volta Vai no protetor Vai Maurício Cunha, 22,15 Volta João Gabriel Volta 20,20 Vai chegando 22,20 Valeu goi Vai já descendo Volta Vida Picolé Vai João Gabriel Trabala a do goi Vai no goi Ele já passou a volta Vai descendo Pesou no braço Vai já parte Vida Picolé Trabala a do goi Volta Adi Sarruda A inscrição 22,37 Ele vai para a faixa Trabala a do goi Vai descendo Vai boi Adi Sarruda Volta agora Já parte para a do goi Trabala, vai descendo A boi Vai Levaqueiro Já autorizou Sanga aberta Vai Levaqueiro Vai Adi Sarruda Vai descendo Trabala a do goi Volta outra vez Vai chegando Gabriel Chaves Gabriel Chaves Chegando Vai descendo Essa ruda Valeu boi Vai chegando Gabriel Chaves Hoje é parte Para a do goi Trabala a do goi Volta outra vez Vai Gabriel Chaves Vai descendo Trabala a do goi Vai para a faixa Vai boi Valeu boi Vai fazer vaqueno Descendo Trabala a do goi Vai Eric Timbira Descendo Volta Felipe Vera Vai descendo Eric Timbira Para a faixa Vai boi Volta Felipe Vera Vai descendo Felipe Vera Volta Vida Rayara Vem Vida Valdano Vai Felipe Vera Vai para a faixa Vida Vida Rayara Vai para a faixa Vida Rayara Vai no Boa Vez Zero Vai chegando Vida Rayara Vada Saílândia Vada Vida Já parte Pra duba Trabala Vai no Boa Vez Vai descendo Vai no Boi Desce Vida Vada Saílândia Vada Dubo Valor Zero E você, Mariela 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 E você, Mariela